Estamos de gastronomia. Estão abertas inscrições para o novo react show da Recó TV, o Top Chef Brasil. O programa deverá estrear no primeiro semestre e terá na apresentação o chef de renome Felipe Bronze. Aqui em Sergipe já tem alguns cozinheiros se preparando. O Top Chef Brasil é um sucesso internacional e vai deixar o público brasileiro mais uma vez com água na boca. Além de colocar 16 chefes de cozinha frente a frente para disputarem um grande prêmio final, o jogo ainda os obriga a conviverem juntos em uma mesma casa. A novidade vai fazer parte da programação da Recó agora em 2019. E é por isso que eu estou na cozinha de um hotel na Orla da Atalaia, Zona Sul de Aracaju. Eu vim até aqui para conversar com o chefe Tiago Oliveira, ele que vai ser um dos chefes inscritos no concurso Top Chef Brasil, reality show da Recó. Tiago, já imaginou participar de uma competição desse nível? Nunca tinha imaginado, me animei para participar. Foi tanto que nós estamos, próximo mês nós estamos lançando o cardápio, está inovando o cardápio do hotel. A gente está com ousadia de lançar um prato, aproveitar a oportunidade para... Fazer esse lançamento. Isso. O risoto sergipano. O que é que leva o risoto sergipano? Ele leva a carne seca, que é muito procurado pelos turistas, né? Quando vem aqui para o nosso hotel, juntamente com o camarão. Aí tem um prato, camarão tem outro com carne seca. Aí eu resolvi fazer a junção, fazer um risoto que une os dois sabores. Agora nós vamos conhecer a história de um outro chefe que também vai se inscrever aí no Top Chef Brasil. Vamos lá? Por aqui quem comanda a cozinha é a chefe Priscila Costa. E ela vai falar um pouquinho para a gente hoje do seu amor pela profissão e da expectativa para participar do Top Chef Brasil. Priscila, já participou de alguma competição nesse nível? Ainda não, né? Quem sabe o primeiro e eu creio que vai bombar. Viga aí. Está animada? Muito. O que você preparou aqui para mostrar para a gente, né? Uma de suas receitas. Um bolo cremoso de chocolate com morango. Mas olha só, não será essa receita que irá para a competição, tá bom? Tem mistério aí? Com certeza. Você acha que ia dar assim de mão beijada? Jamais. Uma receita simples, fácil. E saborosa. Muito. No caso do Top Chef Brasil, né? Que você acaba tendo contato com outros chefes. Se você for selecionada, você acredita que esse será um momento também de aprendizado para você? Com certeza. Tanto com os outros chefes, até mesmo com o Felipe Bronze, né? Que ele é considerado um dos 100 melhores chefes do mundo. Imagina. Professor e tanto, não é isso? Priscila, o bolo ficou lindo. Ai, que bom. Obrigada. Que bom que gostou, mas aguardo o prato principal, que não será esse, gente. Vamos torcer agora pela Priscila e pelo chefe Tiago e tantos outros sergipanos que poderão concorrer aí a uma vaga no Top Chef Brasil. Você já fez a sua inscrição? E então, faça logo. Para se inscrever no novo reality da Record TV, o Top Chef Brasil, acesse o portal A8SE.com.